De volta à sua tela e agora é hora do Senar Mato Grosso Responde. Você quer investir em avicultura? Um especialista do Senar Mato Grosso orienta produtores a escolherem a linhagem ideal para atividade. Para isso, nós vamos até Cuiabá falar com o Luiz Patrone. Patrone, o que é preciso levar em consideração na hora de escolher essa linhagem? Muito bem, Kelly. Olha, na verdade é preciso primeiramente saber qual o objetivo da atividade que você quer seguir. Mas olha só, não vou ser eu que vou ficar falando isso não. O que vai falar é quem entende do assunto. O Anderson Luna está aqui com a gente, ele é zootecnista, faz parte do time de instrutores credenciados do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, Senar Mato Grosso. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, tudo bom, Patrone? Vamos lá. Pergunta da Kelly. O que é preciso levar em consideração antes de escolher a linhagem? A mais adequada, ou a raça, o híbrido mais adequado para o que você planeja fazer? Maravilha. Obrigado pela pergunta. Boa tarde, Mato Grosso. Boa tarde, produtor rural. Na verdade, a evolução da engenharia genética, ela começou desde a década de 60. Então, hoje a gente tem no mercado aves comerciais para finalidades distintas. E isso mostra a grande evolução que a gente teve no decorrer desses anos. Hoje, especificamente, a gente encontra para cada finalidade, para cada sistema de produção, um animal específico de acordo com a finalidade que você busca, ou seja, carne, ovos, ou para um sistema alternativo que você vai trabalhar com uma galinha caipira. Basicamente, hoje, o que lidera, a linhagem que lidera em utilização do sistema de produção em relação ao frango comercial é a linhagem COBE, por vários benefícios que essa linhagem apresenta. Entre elas, nós temos a questão de um bom rendimento de carcácea devido a uma grande deposição de musculatura magra que essa linhagem, ela representa. Por outro lado, a gente tem também, como essa ave foi melhorada geneticamente, a gente consegue codificar o período de criação dela. Então, ou seja, a gente tem aí um animal pesando acima de 2,5 kg num período de criação de 42 a 45 dias. Paralelo a isso, para aqueles produtores que desejam utilizar uma ave melhorada no sistema de criação caipira ou um sistema alternativo, a gente tem aquelas aves que chamam-se de crescimento lento. Porém, ela é de crescimento lento comparando em relação às aves crioulas que a gente tem na propriedade. Porém, essas aves, elas também são de crescimento acelerado, considerando que a gente consegue reduzir de uma ave caipira tradicional em torno de 60 dias o período de criação. Então, isso, produtor, se a gente levar em consideração o custo-benefício, isso é muito importante. Essa linhagem, dentre elas, a gente tem o label rouge, que é aquela galinha do pescoço pelado, o frango do pescoço pelado caipira, de coloração amarela. Então, ela consegue ali, submetida ao manejo ideal, é muito importante a gente frisar isso. Essa ave também, ela tem uma exigência nutricional, ela é dependente de cuidados especiais no começo da criação, porém, ela necessita também daquele ambiente, ou um ambiente semi-intensivo, ou um ambiente extensivo, para que ele possa desenvolver as características de uma galinha caipira. Então, quais são essas características? Então, a gente fornece para essa ave uma condição que ela vai ter um espaço maior para ela se locomover, existe uma densidade adequada, uma alimentação rica em vegetais, como gramíneas, leguminosas, frutas, verduras, para que ela possa adquirir o que ela precisa para depositar essa coloração, tanto na canela, quanto na pele, e assim também a coloração da carne. Porque se a gente for comparar, o frango caipira é aquele tradicional dos domingos, da família brasileira, que apresenta aquelas características que todo mundo busca por isso. Rapidamente, Anderson, você falou aí de duas linhagens voltadas para o corte, seja em grande comercial quanto caipira, sistema caipira. Aquele produtor que deseja aves para criar ovos, para produzir ovos, qual seria a mais marcada? Maravilha! Para a avicultura, a gente também tem essas linhagens, seja para o sistema industrial, seja para o sistema alternativo também. Hoje, a gente trabalha basicamente com duas linhagens que são utilizadas, uma delas que tem um desempenho fantástico na produção de ovos, ela é precoce, apresenta uma postura inicial ali com 17 semanas, é a Isabral, que é aquela poedeira marrom, e nós temos também a Embrapa 51, que é utilizada não só no estado de Mato Grosso, assim como todo o Brasil. Então, essas aves, elas são especificamente voltadas à produção de ovos, aqui é importante frisar que graças ao melhoramento genético, como eu falei no começo da entrevista, nós temos aves para finalidades específicas. Então, não adianta eu querer trabalhar com uma ave de corte para produção de ovos, que você não vai ter sucesso na atividade. 20 segundinhos, dá para fazer melhoramento genético na própria propriedade? Não é recomendado, porque esse trabalho já foi feito pelas empresas que trabalham exclusivamente com genética, então, produtor rural, a dica que a gente deixa para você, que você aproveite isso, que encontra-se disponível no mercado, para você adquirir uma ave de acordo com aquele sistema que você deseja explorar a sua criação. Maravilha, Anderson Luno, obrigado pelas suas informações. É isso, recado dado, viu, né? Falei que o menino conhecia, conhece bastante, viu, Kelly? Um abraço para você. Obrigada, agradece aí pelas informações. Uma ótima tarde para você, bom final de semana a todos.